Ser leve leva tempo de minha autoria. São tantos os desvios, as esquinas, os cruzamentos. Perdoe-me se me perdi. Faltou mapa, faltou senso. Devia ter parado. Segui, me perdi. E me perdendo, te perdi. Perdão, eu peço. Tem muito muro nessa cidade. Difícil achar quem se procura. Tem muita gente também. Fácil se perder. Fácil te perder. Tem muita placa apontando direções. Pra cá, pra lá, em frente, vira. Como alguém pode chegar a algum lugar assim? Como alguém pode se encontrar? Perdão. Me perdi. E não fui longe. Foi perto de ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.